Marcha Ré Baixo astral não é a minha Não tem nenhum sexapil Vem comigo amiga minha Vamos mexer o quadril Deixa falar o amor Deixa ele ultrapassar Tira o passado da nossa frente Que eu tô querendo passar O meu balanço foi mais alto E a minha mão alcança o céu Eu solto as ondas Vou de mar em mar Eu não descanso Eu amo brilhar Eu amo brilhar Mal me quer não é a minha Eu quero o bem e o bem me quer Vem comigo amiga minha Vem pro que der e vier Deixa falar o amor Deixa ele ultrapassar Tira o passado da nossa frente Que eu tô querendo passar O meu balanço vai mais alto E a minha mão alcança o céu Eu solto as ondas Vou de mar em mar Eu não descanso Eu amo brilhar Eu amo brilhar Eu amo brilhar Brilhar Eu amo brilhar 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 Se inscreva no canal.